Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca e novidade você vê primeiro aqui e temos novidade vindo da Coreia, Hyo Sung, aí está ela, é uma legítima Bob, é uma 300 custom muito bonita está sendo vendida a 23.980 yen, vamos aos dados dessa bonita moto é um motor de 300 cilindradas, um 4 tempos, um V2, um choque com refrigeração líquida despertando 29.9 cavalos a 8.500 rpm e 25.5 Nm a 6.500 rpm aí vemos esse grafismo da cinza, essa moto pesa 165 kg, dividido pela potência temos 5.5 kg para cada cavalo aí vemos uma suspensão dianteira obsidal invertida e o pneu da roda dianteira é um 120-80-16 calçada numa roda de liga leve, pneu traseira é um 150-80-15 também numa roda de liga leve suspensão traseira, dois amortecedores convencionais, aí temos a capacidade desse tanquinho para 12.5 litros realmente é uma moto muito bonita e está fazendo muito sucesso realmente painelzinho LCD com espelhamento com celular, esse grafismo dessa preta está linda essa cela é muito bonita e essa moto toda é full LED, realmente cada grafismo mais bonito que o outro e um motorzinho muito interessante com essa refrigeração líquida quem gostou, fazer os pedidinhos de sempre, dá um like, faça um comentário, se inscreve no canal e muito obrigado por assistir os nossos vídeos e aí Obrigado.